O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para cursos técnicos voltados para quem quer concluir o ensino médio e ainda ter a formação em curso técnico. Vamos acompanhar a reportagem. Termina no dia 13 de junho o prazo de inscrição em alguma das 320 vagas ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. São oportunidades em cursos técnicos integrados na educação de jovens e adultos o Proeja para quem quer cursar o ensino médio junto com a formação profissional. Há também cursos subsequentes voltados aos alunos que concluíram o ensino médio e desejam uma formação técnica. As vagas estão distribuídas em sete municípios do estado, incluindo Três Lagoas. Para o campus daqui, a oportunidade é para o curso de administração e estão disponíveis 40 vagas. E se você busca por essa oportunidade, fique atento às datas e aos cursos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 13 de junho pela internet, na página do candidato. Já os cursos serão ofertados de forma presencial a partir do segundo semestre de 2023. As aulas serão no período noturno. Além de Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande, Coxim e Jardim ofertam vagas para moradores que possuem até o ensino fundamental. Três Lagoas e Campo Grande possuem vagas para o curso de administração. O IFMS de Corumbá e Coxim oferece vagas para o curso de manutenção e suporte em informática. Já em Jardim, há vagas para informática. Já os candidatos com ensino médio completo podem obter uma formação técnica nas áreas de marketing, em Dourados, e edificações no município de Aquidauana. De acordo com o IFMS, o aluno tem, ao final do curso, formação para o exercício profissional na área escolhida. A previsão é de que as aulas se iniciem no dia 24 de julho deste ano.